Música Nem mesma dor pode tirar da minha boca O teu louvor Nesse gemendo Eu vou cantar Que só em ti tem outro alívio para a dor Não poderei viver Nem me atrevo eu pensar Diga-se que eu faço Sem ti, Senhor Eu poderei cair Se tua mão não me ampara Fica juntinho a mim Para me segurar Eu não sofrendo mesmo Pagando o preço Mas gostei do Senhor A ele Porque eu tinha E o Senhor de toda a rua E toda a glória Aleluia Aleluia Tenho desejo De te chamar Este gemendo Peço socorro Sinto tua mão Sinto tua mão Poderei cair Poderei cair Se tua mão não me ampara Fica juntinho a mim Para me segurar Para me segurar Para me segurar